Estou falando sobre a podridão. Só tira uma vez por semana, Inel. Uma vez por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado eles tiram até meio-dia. Aí de tarde já não tiram mais. Aí fica aí os urubus carregando o disco. Deixa eu te falar que aqui é o cartão postado na cidade. É, deveria ter mais cuidado. Onde as pessoas vêm se alimentar. Onde tem mercado de carne, de peixe. Não poderia. Eu acho que deveria tomar um outro rumo nesse lixão. O correto era tirar de manhã e de tarde. É, diariamente. Não está acontecendo isso? Não. Não está acontecendo essa paleta diariamente. Eu acho que se tirar diariamente resolve o problema. Porque essa aqui, essa área aqui, deveria ser uma área de lazer. A frente da cidade, o cartão postal, né? A feira municipal de Sucuruí. As pessoas se concentram para fazer a sua alimentação. Esse lixão aí acaba dificultando a pessoa fazer parte aí. das coisas que são vendidas aí. Em casa de alimentação. Agora tu pergunta se ficar ali pra cá. Tá feira pra cá? Quantas pessoas estão a favor? Quantas pessoas estão contra esse lixão aqui? Entendeu? Não é que nós queira queimar A, B, C ou D. Agora o pessoal da clínica, ele...